Eu sou Luísa Aparecida Dias, psicóloga do Lar Santa Mônica e há nove anos eu encontrei o maior amor da minha vida, que é uma adolescente aqui do Ceará. No Lar Santa Mônica, instituição apoiada pelo Criança Esperança, nasceu uma nova relação entre duas mulheres, uma relação entre mãe e filha. Quando eles me ligaram para vir trabalhar no Lar Santa Mônica, utilizaram uma frase que me chamou muita atenção. Luísa, esperamos você no Lar Santa Mônica como se espera a chuva no Nordeste. E quando eu cheguei no aeroporto, as meninas estavam para me acolher e uma delas era a Bia. E aí já começou essa relação de amor. Bia chamou a atenção de Luísa e a partir daquele momento, a vida nunca mais foi a mesma. A Bia chegou no Lar Santa Mônica com 11 anos de idade, com dificuldades neurológicas que são permanentes. E o que mais me chamou a atenção na Bia é a alegria de viver. É uma pessoa muito melhor. E dessa convivência, surgiu um ingrediente fundamental para as duas, o amor. Esse sentimento foi ficando tão forte que Luísa resolveu adotar a Bia. A Bia necessitava desse afeto, desse carinho que ela não teve na primeira infância. Então tudo isso foi me motivando a trazer ela para junto de mim, da minha família. O Lar Santa Mônica, ele recebe crianças e adolescentes, meninas que procedem de lugares vulneráveis, onde não tiveram direito à educação, de abandono, mas também de abuso, de abuso sexual. E elas aqui têm essa oportunidade de educação, abre portas, a educação abre janelas para o mundo. Educação com amor é uma receita infalível. E a Bia sabe muito bem disso. A Bia é uma menina que gosta muito do artístico. Ela faz desenhos só de nós duas, desenhos só meus. E que, para ela, aquilo é uma prova de amor. A Bia é parte de mim. Não saiu de dentro de mim, mas é a filha que Deus me deu com todo o carinho, com todo o amor. Toda essa... Toda essa forma grande de amar. Por que você está chorando? De amor. Que lindo. Também te amo. Eu moçana. Cara, minha mãe. Eu incentivo cada um de vocês a continuar esse tipo de doações, porque muda, transforma, ressignifica vida de pessoas que estão na vulnerabilidade social. Aqueles que realmente, literalmente, são excluídos de uma vida social. Tchau. Tchau. Tchau.